Música A versão mais aceita é de que Serra da Raiz é devido a que na época da colonização Os portugueses extraíam daqui algumas raízes que os índios utilizavam na medicina indígena Música É a Loca da Negra, a gente acredita que seja o primeiro sítio arqueológico do Brasil Agora o nome Loca da Negra é devido que ali habitou um escravo E fugindo de um dos engenhos que havia por aqui, muitos engenhos E ela fugindo e se abrigou ali e passou a morar ali E mesmo com a Lei Áurea, ela continuou morando lá até morrer Música 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 Quero convidar vocês para conhecer e sentir o sabor do licor caseiro Fabricado na Chaca Santa Lúcia, município de Serra da Raiz São 12 sabores Tem de cajá, genipapo, de uva, pitanga, pitomba, maracujá Não levam corantes nem conservantes Música 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 É uma cultura que todo mundo gosta, né E gente que nunca viu, nunca participou, tem muita vontade de ver O pessoal gosta muito e eu gosto, brinquei e participo ainda Dessa onde tivesse um reservista Música Música Nosso caldo de cana tem especial, primeiro, porque é o primeiro e único do lugar Ponto fundamental é a qualidade das canas que são selecionadas De acordo com a terra que produz Sem agrotóxico, sem, totalmente natural Junto a isso aí eu produzo a terra nato Com madeiras variadas, que vai do IP, madeira nova Omburana, principalmente a omburana, que é muito boa de trabalhar Isso aí a natureza cria e eu apenas dou uma colaboração Para que aí a interpretação fique por conta da pessoa Música 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 Música